Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Passado aí duas semanas, estamos aqui em Meia Mata para recolhimento e conferência das duas câmeras. Juntamente, meus amigos. E assim, o tempo aí foi pouco, né? Mas a expectativa foi gigante, gigante. Porque é uma mata top, que nós já colocamos outras vezes e deu bastante bicho. Então, bora ver. Estamos aqui na curiosidade, né? Como sempre, o que que passou lá? Justamente. E como vocês podem ver aqui, é uma estrada. É uma estradona aqui, antiga, abandonada. Então, tem grande possibilidade da gente conseguir ótimos registros aí. Porque os animais gostam muito, né? Desses locais. Então, tem muita possibilidade. E não demorou muito, né, amor? Para a gente chegar na primeira câmera. Isso aí. Ela está aqui, ó. Bem aqui no meio. E a gente vai conferir ela agora. Vamos ver o que foi os resultados, né? Aparentemente, está intacta, seca, né? É o que a gente mais espera que a câmera esteja no lugar e seca, né? Esse dia choveu muito. Justamente. Choveu bastante aqui, pessoal. Vamos ver os possíveis registros, se a gente teve bons resultados. E tivemos. Passou alguma coisa. Porque é 4 horas e 17 minutos que filma. Então, aqui está com 3 e 37. Então, a gente teve resultado. Vamos ver aqui. Ó, já teve uns mutuns aqui, ó. Mutun já apareceu, hein? O Keititu. Keititu passou por aqui também. A Regiane não está vendo. Eu vou tirar a câmera da árvore aqui. Não estou vendo a sombra. Ela não está vendo. Aqui, agora dá para a Regiane ver os registros. Olha só. Passou aqui o Keititu, né? Vê no cantinho? Ele passou aqui, na viradinha aqui, ó. Isso. Vamos ver os próximos aqui. Passou também. Ah, galera. Que legal. Um animal que a gente não tinha filmado ainda. A raposa, o cachorro do mato, o graxaim. Então, esse já foi também, ó. Ei, que legal. Resumindo, né? Vamos deixar para eles verem ali também, né? Vamos jogar as imagens aí para vocês que está espetacular. Vê aí. Então, o nosso primeiro registro aí foi o casal de Mutun, né? Mutun de Penacho. Vocês podem ver que eles estão com plena paz e muita paciência, tranquilamente, aí andando na mata. Estão procurando alimentação, né? E, pelo jeito, não tem nenhum predador atrás, hein? E no segundo registro, já foi a Mutun, fêmea. Ela acabou voltando e observando aí, ó, bem curiosa, em redor da câmera, perguntando o que será isso, né? Observando bem, olha de um lado, olha para o outro. Bem ali, observando. Tivemos também aí a presença do Caetitu, né? Que anda em bando, mas esse, eu não sei porquê, ele passou sozinho, mas por enquanto. Aí ia aparecer um animal que a gente ainda não tinha filmado, o Graxaim ou o Cachorro do Mato. E observe que ele não anda sozinho, ele está sempre em casal, ó. Apareceu a fêmea e o macho. Andando aí, um do ladinho do outro. A gente não sabe qual que está na frente, se é o macho ou a fêmea, mas está os dois. Aqui temos o registro, novamente, do Caetitu, né? Como ele já tinha aparecido antes, sozinho. E agora, novamente, é um Caetitu adulto já, né? E olha só como ele anda, como ele está a espreito o tempo inteiro. Ele dá um passinho, para, observa, escuta. E assim, galera, é assim que ele foge do predador. E olha quem voltou aí, dessa vez sozinho, sem a fêmea. Só passando bem, de boa, tranquilinho. Quem deu o ar da graça também foi esse passarinho que a gente não sabe se é Iambu ou Ajaó, né? Ficamos nessa dúvida aí, né? Quem souber aí, pode comentar para a gente aí que animalzinho, que ave é essa, né? E eles estão em três. Olha só, estão em um bandinho aí de três indivíduos aí, fazendo sua caminhada e procurando alimentação, como sempre, né? E vocês vão notar também que não apareceu só nessa câmera. Outra ave aí, que é o Jacu. Ele passou aí, ó, e observa que tinha um lá no fundo. Dá para ver até o rabinho dele. E agora ele já aparece aí, ó. E aí, caminhando ao fundo também, a gente pode observar a Juriti. Uma ave aí que é bastante comum aqui na nossa região. Tem para todo lado. E aí, agora, bem cedinho, que a Ditú acaba retornando. E ele não está sozinho, não. Podem ver aí que está chovendo. Uma chuvinha aí bem fraquinha, mas está chovendo. Passou um, passou o outro. Esse que traz é filhotinho, ó. Dois filhotinhos. Estão correndo. Capaz que é a mãe com os dois filhotinhos. Ó, mais outro. Temos aqui um Quati. Esse aí também não podia faltar, né? É bastante comum aqui na região de Goiás, né? E olha aí, provavelmente, esse aí possa ser um Quati macho. Porque ele está sozinho. E geralmente eles andam em bando, né? Anda a mãe com a filhotada, todo mundo junto. E esse aí apareceu sozinho. Olha só, como esse bichinho possui uma cor bonita. Olha só, que elegância dele aí. Aí o Kiritu novamente, bem ali no cantinho, passando bem tranquilo. E observa ali ao fundo aqueles olhinhos vindo ali. O que será que é, né? Ó, estão vindo bem devagarzinho, observando. São mais que a Titus. Eu creio que são, como diz uma família, um bando, né? Que eles sempre andam em bando. Geralmente de uns 20, 30, até 40 é a Titus. E não acabou não. Observe, ó, está começando a vir um olhinho lá do lado de baixo. Estão vindo mais pelo lado de baixo. E vem juntando a turma. Um indo atrás do outro. Estão em mesmo caminho. Como vocês viram aí, né? Nem dou conto nem te contar o tanto de bicho que teve. Foi muito top. Isso é só a primeira câmera, né? Só a primeira, né? Bora lá para a segunda. Mas foi muito, hein? É um animalzinho aí, como a gente disse, que a gente não tinha registrado ainda. É o Cachorro do Mato, né? Graxaim do Mato, que o pessoal fala também. Em algumas regiões aí do país. Então eu fiquei bastante satisfeito. Porque teve muita variedade, né amor? Nossa, Deus. Só na primeira câmera. Então vamos para a segunda. Já, ó, o Jacu também. A gente não tinha filmado ainda, né? Não, o Jacu tinha filmado um só. Pois é, a gente filmou o Jacu. Mas filmou bastante. Nossa, Deus. Vocês viram aí. Então foi top, né? Bora lá para a segunda agora. Bora para a segunda. Caminho ainda aqui da segunda câmera. Graças a Deus conseguimos adquirir mais um aí. E pessoal, você que gosta aí do nosso conteúdo, ajuda a gente. Deixa o like. Ajuda muito a gente aí se inscrevendo também. Porque a gente vê, né amor? Que tem muita gente que assiste a gente e não é inscrito. Então ajuda a gente aí. Se inscreve. É só dar um clicadinho aí no botão de se inscrever. De curtir também, né? Pode. Pode comentar à vontade, galera. Comenta à vontade. A gente sempre tenta responder todos. Outra coisa, pessoal. Se você tem vontade de ter dessas câmeras, eu vou estar disponibilizando links. Vou disponibilizar links aí. Tanto da câmera HC-801A, que foi essa primeira que a gente conferiu. Tanto quanto da HC-940A também. As duas, a bateria. Chegando aqui já na próxima câmera. Olha só. Ela bem quietinha aqui. Graças a Deus está aqui. Né? Olha aí, galera. Show. E agora é hora da gente fazer os testes, né? Ver se foram bons os registros, né? E se a imagem é boa. Mas eu garanto aí que é boa, gente. Porque, assim, ela tem uma qualidade bem show, viu? Bem show. Então, vamos conferir. Vamos largar de enrolação. Então, o nosso primeiro registro dessa segunda câmera também foi o Kaititu. Olha só. Ele passa lá mais embaixo. A gente já tinha visto o trieiro dele lá. Vocês viram que ele foi e voltou. Então, nesse vai e vem, ele acabou deixando lá um rastro, hein? E vocês podem observar. Olha esse Kaititu. Olha só como ele assusta. Olha isso. Ele para, ouve e corre. E olha só o que será. Olha os olhinhos vindo, galera. O que será isso, hein? O que fez ele assustar? Olha isso. É, justamente vocês estão vendo. Outro Kaititu. Ele se assustou à toa. Olha aí. Outro Kaititu. Dessa vez, um bem pequenininho. Um filhotinho. Vem, dá uma cheiradinha. Passa. Aí, quando até aparece outro, esse já é maiorzinho um pouco. E observe. Olha. Ele avistou a câmera. Ficou olhando, desconfiado. Chegou perto. Olha o que vai fazer. Aí, ele está sentindo o cheiro. Olha. Olhou a câmera. Arrepiou todinho. Eu creio que sentiu o nosso cheiro. E olha aí o que eu havia dito para vocês. Que eles não apareceriam só naquela câmera, né? Apareceram nessa também. A gente ficou na dúvida. Iambu ou Jaó? A Jaó, pelo que a gente viu, parece ser uma ave maior. E a Iambu é menor. Não sei. E olha quem apareceu ali. O Tamanduá Mirim. Da última vez que a gente viu ele, deu para ver só as costinhas. Agora, deu para ver perfeitamente. Passando bem tranquilo ali ao lado da circo. Pessoal, e do nada a folha começa a se mexer ali. E olha só. Após passar o Tamanduá Mirim, um dia depois, um dia de diferença, apareceu o Tamanduá Bandeira. Ele tenta passar embaixo da cerca ali, mas ele não tem essa flexibilidade, né? Eu creio que ele vai ter que procurar outro lugar aí para poder estar passando, atravessando a cerca. E olha quem apareceu aí. Uma família de Jacu. Eu creio que seja o pai e a mãe e três filhotes. Lá na outra, apareceu somente dois. Aí já apareceu a família inteira. Um atrás do outro, correndo. Parece que estava meio assustado com alguma coisa. Pessoal, e olha só quem conseguiu atravessar a cerca, hein? O Tamanduá Bandeira. Ele mesmo. Animal aí que está em extinção em alguns estados do Brasil, né? Então, vamos preservar esse bichinho. E olha quem apareceu pela primeira vez na nossa câmera trap. O veado mateiro. E olha que ele está bem observando, sentindo o cheiro. Olha para um lado, olha para o outro. Tem que estar sempre à espreita. Vai que tem algum animal ali à espreita querendo pegar ele. Mais um registro aí da família de jardineiros da floresta. Olha a quantidade, hein? Está somando bastante. Uma família inteira de Jacu aí, né? Muito legal. Preservação total. E olha aí quem já está retornando. E observem aí a flexibilidade que ele vai ter para passar debaixo da cerca. O Tamanduá tentou, mas não conseguiu de jeito nenhum. Ele veio num dia e ia estar indo embora no mesmo dia. Ele veio de madrugadinha e ia embora de terrezinha. Olha isso, gente. Passou tranquilo. Olha só esse tatu de rabo mole. Olha a velocidade. Esses bichinhos correm demais, viu? Sempre passa rápido. Novamente o Tamanduá mirim passando aí tranquilo, bem pertinho da câmera. E olhem que está dando uma chuvinha bem fraquinha. Novamente apareceu aí essas aves, né? Notem que agora passaram duas. Creio que passaram atrás da câmera. E aí os mutuns também, com mais paciência de novo, tranquilamente aí, sem correria. E aqui é o mutun novamente, agora sozinho, né? Sem a fêmea. E já observando também, olhando, passando desconfiado. E logo já é a gente chegando, pouco depois dele passar. Pessoal, e essa daqui, infelizmente, a gente não está conseguindo ver o que aconteceu. Olha lá que eu não recomendo essa câmera, hein? Está dando tela branca. Olha para vocês verem. A gente liga, ó. E olha só, tela branca. A gente não consegue ver o que está gravado aqui. A gente não consegue ver absolutamente nada. Como é a primeira vez que a gente colocou ela na mata, infelizmente. Vamos esperar chegar em casa agora e ver se a gente consegue acessar o cartão de memória para ver se teve algum registro, né? Justamente, porque aqui de cara já deu ruim, galera. Essa câmera aqui, não sei não, hein? Tomara que pelo menos tenha registrado. É, se tiver pelo menos registrado alguma coisa, né? A gente já fica feliz. É, chegando em casa, a gente confere. Se tiver pegado mais alguma coisa, a gente coloca aí no final do vídeo. Justamente. E muito obrigado a cada um de vocês que assiste a gente. Assiste nossos vídeos aí, acompanha nosso conteúdo. do começo ao final do vídeo também, né, amor? Deixa o like, que comenta. Que interage com a gente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a 4 mil inscritos aí, gente. Está passando mais de 4 mil nesse momento que eu estou gravando aqui agora. Mas muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Estão aí ajudando a gente, né? Graças a Deus tem dado certo. Está indo devagar, mas está indo, né? É, quem não segue a gente, a gente tem o perfil no Instagram, Ventureza FDS. A gente está no TikTok, está no Kawaii. Está no Kawaii também. Então segue a gente lá nessas outras redes sociais, a gente agradece muito. Isso aí, gente. Então, se teve aí os registros, vocês já conferiram aí da segunda câmera. E a gente vai indo embora, galera. A gente daqui vai para casa, né? E amanhã vai para outra mata já. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu? Falou! E amanhã vai para outra mata já. 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 Tchau.